Quando a gente começa a lidar uns com os outros na fase do desempenho e você só passa a ser aceito na minha comunidade, se você cumprir as regras que eu estou falando para você, se você for vestir a roupa que eu estou falando, você tem que vestir, cantar a música que eu estou falando, você tem que cantar, não sinal, que a gente vai longe demais. Porque aí estamos sendo aceitos na comunidade como pelo desempenho. Aí a gente não dá mais comunidade, a gente tem sociedade, né? Como é que é um clube de sócios? É assim, você tem que conhecer que existe para fazer parte. A gente não pode ser um clube de sócios, nós somos lá na igreja. E na igreja de Cristo, os outros poderes vindo, ele vem para todos, somos um. Mas aí quando a gente lida uns com os outros na base do desempenho, aí eu não posso dizer para você que eu sou de verdade, porque temos a mágica para ser aceita. Só que aí chega o momento que essas mágicas começam a ter exato a falar. Aí a gente começa a falar de pecado de forma superficial. Às vezes eu vi um pastor falar assim, preciso confessar um pecado para vocês. Aí ele falou, eu deixo minha boca jogada no chão do caso. Eu falei, poxa, pecador, hein? O jovem nunca vai confiar em vocês, ele nunca vai falar nada para vocês. Ele vai falar isso e ele vai falar, sou viciado de pornografia, uma moção de coisa. Eu vou falar o que é que você está pecado no cara, meu irmão. Como é que você tem a vontade de um cara desse? Você não fala que você curta o trânsito para vir para a sua comunidade e depois levanta a mãozinha e diz que adora dois puterem. Você não fala que quando você vai nos Estados Unidos, compra um monte de coisa além do que deveria comprar, esconde na mala, tira a etiqueta, passa na alfândega do lado da terra e acha que não é bandido. Somos todos doentes, hein? Doentes não vão com o dedo para hoje. Doentes não vão com a ajuda por cura. Jesus é doente. Eu não tenho medo de dizer que eu sou nem com o dedo. Isso gera um problema, porque a gente prefere os legais, né, assim. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu acordo todas as madrugadas, faço as regras, eu vou falar, esse cara é bom. Mas se eu falar para você que quando você não nasceu, você deve estar no céu, eu vou iniciar em pornografia, você já vai me olhar diferente. Falei esse esse dia na internet, recebi mais de sem mensagem, eu jogo, filho de pastores, tudo iniciar em pornografia. É um problema sério, não precisa falar sobre isso. E um monte de coisa. Uma falou assim, não aguento mais, já, só que empresta tanta ceia, cabeça tanta ceia, eu acessei uma menina. Precisamos urgente de cura, e a gente precisa saber lidar para as doenças. Precisamos saber lidar para as doenças, os outros, os outros, sem apontar dele. Porque a igreja de Cristo, no ponto D, ela estende a mão, ela não joga fora, traz de volta. Isso é tão real, que esses dias uma editora cristã mostrou assim, qual é o personagem bíblico que você mais se acha igual? Os prêmios começaram a responder lá, né? Eu sou tipo um pau. Eu sou padrão sadáquia, me saco de dinheiro. É, poxa. A mulher, Mariana de Jesus, Esther, não tinha nenhuma Mariana da Helena, nenhuma, né? É, é zoeira, né? Falei, cara, eu vou botar aqui que eu me acho igual, aí eu botei lá, assim, né? Falei, ó, não queria não, eu sou tipo Judas, assim. Aí, gente, tá empreendendo em nome de Jesus, já fez estragar o ambiente. Eu queria, eu acho que não queria, tu acha que eu tô contente com quem eu sou? Eu queria. Tu acha que eu tô feliz em ser quem eu sou? Acho que não, quero ser muito mais do que isso. Agora, ficar lutando pra você que já sou isso, desculpa, não consigo. A lei já diz que eu sou pecador. Aliás, quando a gente olha pra lei, a lei vai dizer, o mundo é nada. É o único jeito dela apontar pro Salvador, porque se ela disser que você é inocente, você não precisa mais de Jesus. O Senhor da parede, ela diz, desculpa, mas ao mesmo tempo ela diz, você precisa de um Salvador. Aí aponta pro Cordeiro de Deus. Nós não somos salvos quando o nosso desentende, senão você poderia orar em seu nome. Mas oramos em nome de Jesus porque sabemos que somos incapazes. É por meio dele, poxa. Ele te ama, você é amado. Não tem empresário consigo mesmo. Deus já sabe quem você é, ele te ama, ele te aceita. Agora eu quero ser mais do que isso. A boa notícia é que na equipe de Jesus, tu ajuda também. Vamos nessa música, quem me dera, é uma música bom. Eu digo assim, olha, quem me dera ser um certo de verdade? Se eu digo isso, está claro, né? Eu não sou. Quem me dera ser um bom filho, quem me dera. Quero te honrar mais do que meus lábios, porque está bravado, acho que vai ser chorrando mais do que meus lábios tem. Mas ele não franza a testa farinha. Ele pode me transformar, pode me mudar. Pode mudar só de dependência. Inclusive, ele não quer que você se acerte para vir a ele. Você pode, você é capaz de se mudar assim mesmo. A gente tenta mudar os outros também, né? A gente fala, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não conseguiria mudar sua própria vida para mudar os outros. Como é que está fazendo direto? Não consegue, conto mais, essas coisas complexas. Eu vou mudar de ano. aí. Eu vou mudar. Estamos juntos. Eu tenho um papo de ficar assim, só hoje é o dia do mês. Vira a semana do mês. A gente não pode. É ele que salva. Ele é que muda. Toda honra e toda droga seja dada a ele. Essa música é para você, que está cansado de ser quem você é. Quer ser tudo mais do que é. Para você que ele acha, quando os homens me mandam mensagem, mandam assim, que é viciado e tudo mais, eu falo assim, o que você acha de Deus? Como você acha que Deus te vereou? Por isso? Ah, no lixo, cara. Olha ali, irmão. Você está atendendo a Deus, olha os humanos. Deus não tem expectativas sobre você. Ele já está lá. Ele já sabe que o pecado de a mãe te ama hoje. Ele não te condena. Inclusive, João 12, versículo 47, diz assim, quem ouve as minhas palavras, ele não obedece, eu não julgo. Por que eu não vi o tal? Ele se for o pão de nada, ele já nasceu. Ele vem e se for o pão de nada. Não tem medo de Deus. Ele já sabe que o pecado é. Te ama hoje. Te ama agora. Na tua plantela, no verão, no inverno, vai te amar amanhã. Eu quero muito ser um crente de verdade. Eu sou uma zã, mas essa batalha, eu acho que vai dar pra ele voltar. Até que ele nos transforme em magnitude. Você crê que Jesus está aqui? Amém. Crê que ele te ama? Amém. Crê que ele te ama em você? Amém. Está a gente, está a gente, Essa é a tensão, não é só de oração, mas o que é a nossa. Que lidera a ser um cérebro de verdade, que lidera a Espírito da verdade. Quem me derá? Quem me derá ser pra ti um bom filho? Quem me derá ser um verdadeiro amigo? Quem me derá? Quem me derá? Quero amar-te mais que quando eu amo em beijo, que tu sejas o meu único desejo. Vem, vem, vem a outra eu. Estou cansado de me honrar o sol com a cruz, e o coração de ti está afastado do bem. Juntar os pedaços e levar de volta que me derá pra ti. Só pra ti. Só pra ti. Só pra ti. Que me derá ser um cérebro de verdade, que me derá a Espírito da verdade. Que me derá a quem me derá? Que me derá ser pra ti um bom filho? Que me derá ser um verdadeiro amigo? Ah, que me derá? Quero amar-te mais que quando eu amo em beijo, que tu sejas o meu único desejo. Vem, vem, vem a outra eu. Estou cansado de me honrar o sol com a cruz, e o coração de ti está afastado do bem. Juntar os pedaços Quero amar-te mais que quando eu amo em beijo, que tu sejas o meu único desejo. Que me derá a quem me derá? Que me derá ser pra ti um bom filho? Que me derá ser um verdadeiro amigo? Que me derá ser meu amor? Que me derá ser meu amor? Que me derá ser meu amor? Estou cansado de me honrar o sol com a cruz, e o coração de ti está afastado do bem.